Todo empresário, se ele tivesse a consciência de analisar os seus indicadores todos os dias, ele tomaria as atitudes dele mais corretamente, né? Vamos dizer assim. E é para ter qualidade de vida melhor, né? Por exemplo, você pode estar em um evento, igual a gente estava ontem à noite, né? Ou se o evento for de dia, ou numa feira. Você amanheceu, você olhou o seu relatório, né? Você consegue ter acesso aos outros de remoto. Porque aconteceu com uma soguiça ontem. Já liga no encarregado, ó. Então, assim, o indicador já serve. Você está aqui, longe, você já consegue fazer a gestão do seu negócio. E eu acho que o grande objetivo hoje nosso em trabalhar com sistemas de gestão é justamente fazer com que as pessoas entendam que a automação, ela não é uma burocracia da empresa. Nós mesmos trabalhamos com a nossa equipe comercial quase um mês para o evento de ontem, né? Do nosso workshop. E a nossa maior dificuldade com as empresas era essa. Você chegava no empresário, ó, o workshop vai acontecer numa terça-feira à noite, às sete. Ah, eu não posso porque meu açougue fecha nove horas. Ah, então, cara, nós estamos falando com os donos, né? Não estou falando que o dono não pode trabalhar, né? Mas ele precisa entender que a empresa dele precisa andar sem ele, precisa funcionar sem ele, né? Ele se programando para isso, né? Fazer as coisas com isso. Aí vem os processos, né? O processo tanto do açougue quanto o processo de todas as áreas. Eu estava num cliente recentemente, né? E a gente começou a fazer um trabalho com ele, a Ana Inovar. E aí eu, como é que está hoje e tal? Ele está melhor. Porque hoje a minha irmã era que tomava conta do financeiro. Hoje ela já confia deixar na mão de outra pessoa e ela só vai administrando. Isso. Então, uma coisa que a irmã dele, que é uma das donas, ficavam ali. Teve dia que eu vi ela, nove horas da noite na loja, nove, dez horas da noite na loja. Hoje não, ela já faz a gestão. Hoje ela não é mais aquela pessoa que está ali. Ela faz a gestão porque ela tem os números, tem os indicadores. Confia naquele processo, né? Então, isso é bem tranquilo. A mesma coisa funciona com o açougue. A mesma coisa funciona para todos os departamentos, né? As pessoas investirem mais tempo em gerir os seus negócios do que trabalhar em seus negócios, que é importante, né? As pessoas têm esse medo de achar que não dá conta ou de que não vai funcionar ou de que o olho do dono é que engorda o gado ali, mas existe um equilíbrio nisso, né? Você tem que saber lidar com essas coisas, né? Eu acho que investir em processo, analisar indicadores é o que vai fazer você entender se isso está dando resultado ou não, né? Sim, um depoimento legal de um cliente nosso é o seguinte. Ele está numa região e ele falou para mim o seguinte. Márcio, hoje dos pequenos, só eu que estou aqui ainda. Os outros meus parceiros tudo quebraram. Os grandes, né? Não estou falando mal dos grandes, mas porque os grandes já vêm com a estrutura pronta. São mais estruturados. Para chegar no grande, ele tem que ter estrutura. Ele tem que ter processo, ele tem que ter padrão. Então, o cara já vem com um padrão montado, né? Então, ele sabe tudo o que está acontecendo do negócio dele. Aí o pequeno continua ali daquele jeitinho, né? Então, se ele não se reinventar e se não se adaptar, acaba que o grande, né? Vai engolir ele. Não é por causa de ser grande. É porque o grande tem processo. O grande já vem com um padrão. Acaba que ele não se sustenta. Então, esse nosso cliente falou o seguinte. Mas hoje eu permaneço porque eu implantei processos. E o único processo hoje que está faltando é açougue. Aí ele contatou o nosso serviço de açougue para poder fazer esse processo de açougue que faltava. Mas hoje ele está lá por causa dos processos. E hoje ele está indo para a sexta loja. Isso é muito bacana. Até você tocou num ponto que eu queria comentar. A gente participa muito de inaugurações. Nós somos muito procurados nos momentos de planejamento da abertura das empresas. E hoje existe muito essa questão dos mercados de proximidade, a gente fala, né? São as mercearias, são os mercadinhos menores, mercado de bairro, né? Não sei como vocês falam lá. Mas hoje, sim, é uma análise superficial sua. Você acha que é interessante esse pessoal abrir sem um açougue? Ou você acha que sem açougue não dá? Tem que abrir mesmo? Qual que é a sua sugestão para essas pessoas que, às vezes, hoje já tem o seu mercadinho menor ali e não tem açougue ainda? Ou, às vezes, está pensando em abrir? Ou abriu e está dando maior dor de cabeça? Você acha que é interessante, Eduardo? Eduardo, é um mercadinho que tem que ter pelo menos um açougue para ter que ele chama ou não? Eu vou usar o exemplo dos atacados. Os atacados hoje estão em expansão, né? Há muito tempo já está em expansão. Então, os atacados dominou boa parte do mercado. E os atacados começaram a vir com açougue. Um dos primeiros que veio com açougue foi a rede que eu trabalhava. Então, montou açougue no atacado. Não montou uma estratégia diferente do varejo dele, porque tem varejo atacado, mas montou açougue. Depois disso, tem outras redes já grandes, né? Que também já tem açougue. Aí, a gente pode usar como exemplo o açaí. O açaí já vem com açougue, né? Aí, o que acontece hoje com os outros atacados? Os outros atacados veem que isso eles têm que montar. Porque o formato dele, que já funciona muito bem, tem que ter o açougue, tem que ter uma padaria, né? Então, se os atacados, que é uma rede hoje que está dominando o mercado, está vindo com açougue, aí eu pergunto. E os pequenos, imagine? Se os grandes, que já tem um faturamento muito bom, estão se adaptando a essa parte de criar açougue, porque isso aí é uma coisa que, para eles, vamos dizer assim, não é tão vantajoso, porque aumenta a despesa operacional deles, né? Eles estão vindo com açougue, mesmo não sendo uma coisa que eles queriam ter, mas porque hoje isso é imposto pelo mercado. É a necessidade, né? É a necessidade. Então, imagine o pequeno. E a grande vantagem do pequeno, ele tem que entender o seguinte, quem é pequeno, ele está na vizinhança. Então, ele tem a mercearia que atende a vizinhança. Por que ele não tem um açougue, não tem uma padaria, não tem um hot food? Não precisa ser grande coisa, é uma coisa bem montada e pequena, mas que atenda aquele cliente, para aquele cliente não ir. Porque, às vezes, aquele cliente vai buscar uma carne em outro lugar e acaba comprando o restante no outro lugar, né? Fora. É, eu falo muito para os meus clientes, falo, ó cara, você tem condição? Porque hoje, assim, igual você falou, açougue não é uma coisa que você fala assim, ah, vou separar 4 metros quadrados ali e está pronto. Não, tem toda uma estrutura, tem exigência da vigilância sanitária, tem maquinário, tem pessoas que é caro, né? Hoje, profissional, na área de açougue é caro, mas se ele tem condição, eu falo, abre, porque as pessoas, elas compram por conveniência, né? Então, por mais que o seu arroz está mais barato, o refrigerante está mais barato, a cerveja está mais barato, mas se lá não tem a carne, ele vai comprar em outro lugar. Então, esse é o ponto, começar correto, né? Aí é o que você falou, começar correto. Então, a gente dá esse apoio também nessa parte desse começar correto. A gente também tem um cliente que não tinha açougue, né? Estava na região de Formosa, você tem clientes lá, né? Está na região ali de Formosa, Goiás. Ele não tinha açougue, só que todo mundo em volta estava com açougue. Só ele que não tinha, então ele, não, tem que colocar açougue. E hoje ele veio com algo grande, né? Um bom negócio para ele, botar açougue. Só que aí a dificuldade dele era, começou pequeno, então a gente vai ajudando. Hoje, ele já está bem satisfeito com o resultado do açougue dele, já consegue ter uma equipe. A dificuldade de mão de obra, geral, né? Mas hoje ele já está satisfeito com o negócio dele. Mas se você começar correto, né? É o que eu falei e repito. Se você tem um padrão, se você, quem entrar, entra dentro do seu padrão, isso aí vira uma cultura.